Então nós começamos, quem chegou depois no Salmo 106, versículo 3, foi o nosso ponto de partida e Deus nos abençoando bastante com a sua palavra, bem-aventurados que observam o direito, o que está escrito na palavra, o que é direito nosso, o que nos pertence, e ele diz, o que pratica a justiça em todos os tempos, não é só ser ouvinte, não é só ler, é praticar o que você ouve em todo o tempo, pratique a justiça, pratique a palavra de Deus, então vimos que o Davi louvou a Deus em todo o tempo, vimos que a santidade convém a cada de Deus em todo o tempo, e temos que praticar a fé em todos os tempos, até mesmo tem gente que é uma desculpa que nós arrumamos, por exemplo, a idade, fui fazer uma vez um exame, já fiz exame de fundo do olho, uma vez, aí a senhora falou assim, a médica, ela falou, parabéns, seus olhos estão bons, sabe o quê, ah, tem uma pequena degeneração macular, mas é normal por causa da idade, falei, rapaz, mas é normal por causa da idade, né, aí ela falou, porque ela viu a minha idade, ela falou assim, não, porque o seu, é uma pontinha tão pequenininha aqui, que foi alguma coisa, daqui 30, não sei quantos anos, outras palavras, você não estará mais por aqui, né, bem, ela acha que não, mas posso estar, não é? Minha mãe está com 93, mas por que eu estou falando isso? Vamos ver o salmo de número 92, tem muita coisa para nós, é até o fim, pessoal, não é só na juventude não, praticar a cura divina, a fé, que às vezes nós arrumamos, já ouviu falar doença de velho? Não é verdade? E nós aceitamos, bem, eu estou com 64, sinceramente hoje, fiz corrida, fiz exercícios, tudo bem, mas tem, acho que uns 60 já está velho, de vez em quando eu ouço alguém falar, ah, eu já estou com uns 70, eu conheço um homem de 75, que prega, corre, faz uma porção de coisa, não é? Vocês conhecem também? Não é? Então, é um exemplo para nós, salmo 92, versículo 14, na velhice ainda darão frutos, na velhice, pratique a fé, a santidade, continue honesto, continue santo, não tem esse negócio, não, está meio ruim da cabeça, não, não, continue na santidade, mas pratique a fé também, a cura divina, não aceite aquilo que eles acham normal, que é da idade, vai abençoando o seu corpo, vai renovando, a Bíblia diz que Deus renova nossas forças, então às vezes nós nos acomodamos, e queremos, e ficamos conforme o mundo, não, nós vivemos a fé, se olhar na Bíblia Sagrada, você verá coisas que, claro que são milagres de Deus, mas que aconteceram na velhice, quem não esquece, não precisa ler agora, Gênesis capítulo 17, versículo 15, quando Deus falou para Abrão, que ele seria o quê? Pai, com quantos anos? 100zinho, e a sua esposa 90, seria mais difícil, talvez seria mais fácil para o homem ser pai com 100, do que a mulher ser mãe com 90, o costume das mulheres já tinha passado há muito tempo, mas era Deus, quando Deus, não é da sua cabeça, não vai agora você com 70, 80, 90, quer ser pai, quer ser mãe não, não é coisa da sua cabeça, é Deus, quando Deus fala, mas nós temos que crer que o Deus de milagres continua operando, por isso nós temos que ter mais comunhão com ele, nos aproximar mais dele, para ouvirmos mais a sua voz, e entendermos, mas não ficar só no milagre de Sara, entenda não, vamos ficar, por exemplo, no que o Joel falou, eu vou voltar aqui no Salmo 92, o Joel no capítulo 2, quando ele fala sobre o derramar do Espírito, capítulo 2, versículo 28, tem um detalhe aqui muito bonito, Daniel, Oseias, depois Joel, depois do Joel ao Amós, capítulo 2, versículo 28, e ele diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, a palavra sonhos aqui é planos também, previsões, e tem gente que acha que não pode mais, não, ele está no fim da vida, acabou, depende do que você acha que é o final da vida, como eu falei, tem gente que é com 60 anos, eu já estou com 60, alguém já viu, alguém tem aquele cartão de carro de idosos, mas você vê no estacionamento, você vê lá, vaga para idoso, já viu, é acima de 60, eu tenho aquele cartão, eu tenho, agora voltou em São Paulo, eu tenho a cartão de idoso para transporte público, você pode pagar, mas não sei se você reparou como é que é, já viram como é que é idoso, como é que eles colocaram idoso? Não é o Chaves não, isso aqui, é lá com a bengalinha, não é assim? Com a bengalinha, quer dizer, na visão das pessoas, depois de 60 tem que usar a bengala e tudo, isso é conforme o mundo, o nosso padrão é bíblico, nós podemos continuar a sonhar, os velhos, os idosos, terão sonhos, os jovens, terão visões, então nós podemos, você pode, quando você está com Deus, você sabe que Deus pode te usar muito mais, não entra então, não se acostume com a doença de velho, não se acostume com o costume de velho, com o costume disso, não, não, o Senhor renova as suas forças, e você jovem, tenha visões de Deus, não a visão do mundo, a visão do mundo é deturpada, a visão do mundo é profana, a visão do mundo é devassa, é imunda, irmão, a nossa juventude está sendo bombardeada como nunca, as nossas crianças, meu Deus do céu, como nós temos que cercar os nossos jovens, as nossas crianças com fé, com o Palá de Deus, com oração, nunca eles foram tão bombardeados como agora, a todo momento, entendo, com aquele negócio de inclusão, inclusão, eles estão incluindo ideias malucas, profanas, satânicas, diabólicas, na mente das crianças, é por isso que ensina o caminho ao pequenino, porque quando ele crescer não vai se desviar dele, tem coisa que ensina em casa, sempre o pessoal diz, escolha para aprender 1 mais 1, 2 mais 2, aprender a matemática, aprender a ler a coisa, ou tem coisas que é em casa, que ensina o papai e a mamãe, que é importante, bem, nós vamos voltar na mensagem para não perdermos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que eu vou despertar, muita gente hoje aqui, capítulo 4, foi um homem pessoal, que foi curado, e esse homem nunca tinha andado, nunca, ele nunca tinha andado, mas aconteceu algo bonito, ele estava lá pedindo esmola, porque colocava, ele era colocado, ele não conseguia ir aí sozinho, ele era colocado, ele mendigava, estava entrando o Pedro e o João, para a oração, a oração a nona, três horas da tarde, e aí ele vai e pede esmola, e o Pedro disse, olha para nós, olha, eu não tenho prato, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te, anda, Pedro pegou o homem pela mão, eu orei, eu creio, o homem ficou de pé, o homem saltou, entrou com eles cantando, louvando, saltando, o pessoal ficou a admirar, todos conheciam aquele homem, mas o que é isso? olha aí, eles começaram a olhar para o Pedro e o João, o Pedro disse, pessoal, não foi nossa santidade, nossa virtude, nosso poder não, aí ele começou a anunciar a Cristo, o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, olha, foi a fé no nome dele, que fez esse nome fortaleceste que vês, que conheceis, e deu na presença de todos vós, essa perfeita saúde, mas por que eu estou chamando ele aqui, capítulo 4, versículo 22, só um detalhe, pois tinha mais de 40 anos, um homem que se operara aquele milagre de saúde, Deus opera na mulher estéreo também, com mais de 40, sabe disso mulher? Deus opera no homem também, com mais de 40, com mais de 50, estéreo também, mas nós nos acomodamos, nós não praticamos em todo o tempo, para ouvirmos, vamos voltar, tem que sempre estar ligado ao Salmo 103, ao 106,3, que eu tenho que dar os detalhes, de novo, coloca ela para mim, Salmo 106,3, bem-aventurados os que observam o direito, observam o que está escrito, observam a lei de Deus, observam o Evangelho, observam o que diz a palavra de Deus, e ele diz mais, o que pratica a justiça, que é o que pratica o que ele ouve, o que ele lê, em todos os tempos, até na sua velhice, ele continua crendo que Deus é Deus de milagres, então, ele pratica a palavra de Deus em todo o tempo, pratica em casa, não pode ser como aquele ditado popular que a pessoa diz, é um santo na igreja, é um capeta em casa, não, seja santo em toda a sua maneira de viver, na igreja, em casa, no leito, conjugal, linguagem alta, para dar para entender a santidade, natureza com natureza, não vai nessa não, não pegue manual do mundo, meu irmãozinho, para salvar seu casamento, não siga o conselho dos ímpios, Salmo 1, fala, bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e às vezes o ímpio vem para salvar seu casamento, faça isso, faça aquilo, não, faça o que a Bíblia diz, observa o direito, e pratique a palavra de Deus em todos os tempos, em todos os momentos, como também, a ciência pode ter a sua visão, da limitação da idade, mas nós temos a palavra de Deus, então em todo o tempo, Sara já era uma idosa, de 90 anos, Deus disse que ela seria, ela não acreditou, ela ficou rindo, não, 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 riu sim, acredite, e aconteceu, eu trouxe você aqui, só para mostrar, que esse homem tinha mais de 40 anos, quando o milagre de saúde aconteceu nele, pode acontecer na senhora que é estéreo, que nunca conseguiu engravidar, e talvez já jogou a toalha, já desistiu, eu não posso falar ao seu coração, quem fala é Deus, eu digo sempre, o pastor prega, mas quem fala é Deus, veja o que Deus falou com você, o que Deus está falando, você pode ter um histórico familiar, pode haver uma doença, vamos dizer, uma herança genética em você, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é que seu pai, ele pertence a diabete, é que você tem que continuar não, você pode parar isso aí, em nome de Jesus, observe o direito, tem que observar o direito, e praticar a justiça, em todo o tempo praticar a palavra, salmo 92 que eu prometi, voltar lá, não é? no salmo 92, que eu disse que teria mais um detalhe ali para nós, versículo 14, na velhice da danfuz, serão o que? Viçosos, o que é isso? Fortes, inquebráveis, não tem esse negócio? Os ossos ficam fracos? não, serão viçosos, vocês serão fortes, se olharem para a palavra, se observarem o direito, e pregarem em todo o tempo, quer dizer, praticarem em todo o tempo, começou a doença, não vai prosperar, mas também se começar um pensamento errado, mesma coisa, é aquele, quem quer doença? Ninguém quer, mas às vezes quer uns pensamentozinhos, uma pimentinha do inferno, uma pimentinha do diabo, não, não vai prosperar, dá uma outra pensamento, porque eu sou morto para o pecado, porque eu sou de Jesus, a mesma coisa com a doença, não vai prosperar, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus, não vai prosperar, mas é o histórico familiar, não vai prosperar, porque eu conheci a verdade, e a verdade me libertou, a verdade é a palavra de Deus, vai funcionar, serão então, viçosos, e mais ainda, florescentes, vão ser brilhantes, o brilho de Deus, não tem esse negócio, que acabou, entenda bem, agora é aposentado, tem que colocar o bermudão, o chinelão, tá bom, e diz que tá bom, se você se acomodar, mas outros não se acomodam, uma senhora, ela teve um missionário, já deu testemunho, essa senhora foi uma executiva, de uma empresa há muito tempo, e quando ela chegou, chegou a, por causa da sua aposentadoria, o marido era um médico famoso, família, todos bem sucedidos, tinham uma fazenda, e os filhos chegaram, mamãe, parabéns, aposentadoria, vai para a fazenda agora, terminar os seus dias, esperar até o dia, que você vai encontrar Jesus, todo mundo cristão, ela disse, não meu filho, agora eu vou montar a minha empresa, ó mãe, a senhora não precisa disso, realmente filho, eu não preciso, mas a minha igreja precisa, a sociedade precisa, e a última notícia, que tinha dela, tinha alguns milhares, de funcionários, ela ousou a crer, na velhice, eles serão o que pessoal? Vissosos, e florescentes, serão brilhantes ainda, para quem? para anunciar, que o senhor é reto, é só você crer, se ele mandou você, ser fiel até quando? Até? A morte, ele vai ser fiel com você, até a morte também, não tem esse negócio, que você ficou velhinho, e faz como muitos fazem, deixa os velhos de lado, não, não, ele vai ser fiel com você, até a morte, até a sua, porque ele, entenda bem, até você, quando estiver aqui, pode contar com ele, pode contar, a hora que você invocar, você clamar, você suplicar, o poder dele vai entrar em ação, ele vai se manifestar, de uma maneira especial, e ele diz, ele é a minha rocha, é a sua, é a nossa, e nele não há, injustiça, se ele mandou eu, ser fiel até a morte, ele também ser fiel, até a morte, glória a Deus, nós vamos ver uma novela, da vida real, e quando orarmos hoje, coloca a sua fé em ação, tenha sonhos, acredite, repito, o pastor prega, mas quem fala é Deus, não tenha esse negócio, que tenha uma herança, de depressão na sua casa, até de demência, no final, muitos ficam com Alzheimer, está quebrado isso aí, em nome de Jesus, porque foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, glória a Deus.